E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Prefeito Patife em Siris Skyline, galera. É o seguinte, pessoal, eu gravei um vídeo agora de 20 minutos, eu fiz coisa pra caralho, a cidade bateu aí quase, vai bater agora, 7 mil habitantes, ou seja, passamos a marca de 5.500, só que o que aconteceu? O Mirilis Action, um programinha que eu uso pra gravar que vocês tão vendo aqui no canto esquerdo da tela, ele morreu, jovens, pois é, por algum motivo ele falhou mas eu vou resumir tudo o que eu fiz no último episódio, beleza? Eu peço desculpas que vocês não puderam ver o desenvolvimento mas foi até bom porque eu me enrolei aqui no negócio do trânsito, mano, de tal maneira... Bom, vamos lá, por etapas, primeiro de tudo, o trânsito. Pessoal deu dia que falou que a culpa do trânsito, na real nossa, isso aqui parece uma montanha russa. A culpa do trânsito, na verdade, é porque tinham muitos cruzamentos tipo essa bosta aqui, e esses farol estavam me fodendo, né, os semáforos estavam me fodendo Então eles falaram, Patife, tira esses cruzamentos, né, que você vai resolver já uma parada do trânsito Resolveu? Resolveu! Se liguem aqui como é que ficou, ó, até que tá tranquilo Mas aqui, e aqui tá um caos, e eu absoluto... Olha isso, eu não sei o que fazer pra resolver isso aqui Eu tava pensando em demolir toda essa região e reconstruir com mais estradas e tals e coisas de alta densidade Pois agora, eu posso fazer indústrias e residências de alta densidade, certo? Eu fiz alguns escritórios aqui desse lado, como vocês vão poder ver também por aqui, certo? A cidade cresceu, eu fiz um centro de incineração de lixo, nisso aqui... Tudo isso eu tinha gravado, pessoal, desculpa mesmo ter perdido Eu fiz mais alguns bairros, nesse aqui, por exemplo, eu coloquei a legalização da maconha E políticas de reciclagem de lixo, porque eu comecei a ter problemas com o lixo Afinal de contas, a população e a indústria estavam crescendo muito Eu fiz um bairro de média densidade aqui nessa parte superior Ou seja, muitos prédios, muito trânsito, né, muito, muito caos aqui E aqui no meio, eu fiz... Eu tenho um investimento forte na educação, galera O que eu quero dizer com isso? Aqui temos uma escola secundária Aqui temos uma escola primária, né, então primária, secundária e uma universidade, galera Isso aqui tá fazendo a minha cidade valorizar demais As pessoas estão ganhando mais dinheiro, as suas residências estão valendo mais Então eu posso até aumentar os impostos Mas, por enquanto, eu tô usando a questão dos impostos ainda como uma emergência Em caso dê alguma merda Por enquanto tá tranquilo A gente tá chegando aí agora já logo menos a 8 mil pessoas Eu posso crescer um pouco mais a cidade Ah, eu fiz um bairro a mais por aqui também, né Ah, e a parada é... Ah, eu investi mais duas usinas iradas dessa aqui, beleza? Porque eu tava precisando de mais produção de energia E essas usinas são fodas pra caralho Além de serem mega... Ahn... Como se diz? Mega... Corretamente, né É... Ecologicamente corretas Beleza Ahn... A questão do trânsito Eu fiz essa estrada alta aqui Não adiantou muita coisa Tem algumas pessoas até se aproveitando dela Mas são poucas E eu ainda estou, então, como vocês podem ver Com o problema do trânsito aqui Eu terminei o último vídeo que não foi pro ar Porque falhou Pedindo ajuda pra vocês pra resolver a situação do trânsito aqui Certo? O que eu acabei de pensar Uma das últimas coisas que liberou Foi a questão do metrô Eu posso colocar estações de metrô agora Tá? É uma alternativa pro transporte nas cidades Principalmente aqui O meu centro da cidade, né A parada aqui O meu centro da cidade é meio que aqui Ele não é muito aqui, né Que seria mais ou menos Ele é bem aqui Onde está esse pequeno caos Então eu vou tentar estruturar um metrô por aqui Eu não sei se vai dar certo Eu não sei o que pode acontecer Além do... O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer... Ahn... Ai, que pênis Eu preciso fazer o primeiro O metrô, certo? Então eu preciso fazer duas estações As estações de metrô Mano, eu posso destruir alguma coisa E foda-se Destruir alguma coisa por aqui Que está virando um caos Pra investir no metrô Certo? Foda-se Destruir mesmo Porém agora eu tenho uma estação de metrô Certo? Aqui E eu posso colocar uma estação de metrô Meio que no centro residencial aqui Destruir uma casa Foda-se Destruir mesmo Pau na bunda E já ligar uma aqui pro canto também Tipo, mano Um metrozão, ó Aqui sem destruir nada No meio da zona residencial Ali, apesar de ser muito barulhento o metrô Então eu vou tentar colocar ele mais recluso aqui Beleza E agora a gente vai tentar fazer linhas de metrô Então eu vou puxar primeiro esse túnel Pra cá Certo? E esse túnel é pra cá Vamos ver se isso resolve a situação do trânsito na cidade E vamos fazer circular, né? Não faz sentido Um metrô Eita porra Eu acho que eu fiz cagada Eu acho que eu fiz cagada, né? Vamos ver o planejamento aqui O que dá pra fazer? Eu clico Criar nova linha Ah, tá Beleza Eu tenho que clicar nas estações E criar as linhas Aquela estação ali tá sem eletricidade Metrô sem eletricidade é uma coisa que bosta nenhuma Então eu vou puxar uma linha daqui pra cá E Vamos ver E daqui pra cá Beleza A gente ganhou uma conquista ali por causa da universidade Provavelmente Deixa eu ver se a situação da água está ok ali pra aquela estação Está ok E aí eu preciso criar a linha Pera aí Cadê o metrô? Metrozito Beleza, mano Eu acho que a gente tá com a solução aqui na nossa mão, né? E aí aqui Beleza, então Todas as linhas conectadas A bagaça está rodando Deixa eu conectar essa ponta nessa E essa ponta nessa, né? Assim Beleza, mano O metrozão está rolando Eu ainda tenho que ligar isso daqui até aqui, né? Até aqui, até aqui Beleza, ó Em teoria está tudo conectado aqui Tem metrô indo e vindo por um lado Tem metrô indo e vindo pelo outro Ó Beleza Circulação do metrô correta Essa é a parada Investimento altíssimo Que é caro pra caralho essa porra Eu preciso colocar mais um corpo de bombeiros E mais uma delegacia Não, preciso colocar um corpo de bombeiros gigantes aqui, velho Um quartel dos bombeiros Região de fogo bem perigosa aqui em cima E aqui embaixo Eu vou colocar o meu quartel dos bombeiros por aqui Se eu conseguir Deixa eu ver Aqui está irado, né? Beleza, então Tem um quartel de bombeiros por aqui E vai ter um mini postinho por aqui Tocou algum problema na linha Eu não sei qual que é Qual o problema dessa linha de metrô aqui, velho Tá, daqui Ué, mas tem dois Dois vindo, dois vindo Não entendi Pera Daqui pra cá Liguei Daqui pra cá De novo O que está acontecendo? Eu tenho aqui dando os cliques, velho Mas eu não estou entendendo Qual que é a parada aqui Ó, está tudo circulando Brother Para de chorar aí, cacete Eu não entendo esse negócio de linha Sério, esse bagulho é uma coisa que me deixa na dúvida pra caralho Até agora Beleza Cidade segura Não tenho problema nenhum com criminalidade Deixa eu ver a situação Puta, apesar que aqui agora vai crescer um pouquinho Se talvez fosse Bom, foda-se Por enquanto não Eletricidade, ok Água, ok Educação Na capacidade ali Meio que no ápice Mas tá ok Saúde, excelente Eu posso até construir um hospital maior daqui a um tempo Pra, enfim N motivos Mas foda-se Pessoas estão felizes A questão do trânsito Ainda é uma porra de um problema mesmo com o metrô Olha que raiva isso aqui, mano Reclamar que não tem linha Eu não entendo isso aqui, sério Poluição Tá tranquilo até Essa região é bem cagada Mas foda-se A área da zona industrial Não tem muito o que fazer Questão de incêndios agora Está resolvida A questão da criminalidade Não é um problema pra minha cidade E é isso aí, jovens Agora a bagaça só cresceu Eu tô quase batendo mais uma meta aqui Que é a meta de 8 mil pessoas Que vai me liberar bastante coisa interessante Eu viro aí Eu viro uma cidade pequena É isso? Uma cidade grande E uma cidade pequena, ó Aí libera estação de trens Terminal de carga Usina hidrelétrica Porra, usina hidrelétrica É louco, hein, mano Caraca Ó, uma linha de transporte público Ainda não foi concluída, velho É muito bizarro Uma linha de transporte público Ainda não foi conectada Para fechar o itinerário circular E começar a funcionar Assim que a construção dela For concluída É essa aqui, ó Todas estão com problema Olha que ódio, velho Eu não sei o que eu tenho que fazer Vamos tentar Calma Eu vou pegar aqui o metrô Então, clicar nas linhas Ó As pessoas ficam felizes e tristes É uma loucura isso, cara Clica aqui Certo? E aí eu clico aonde? Aqui? Tipo Não tem sentido, mano Isso aqui, meu Deus do céu Tá tudo pronto, mano Por que as pessoas não estão usando ainda? O que eu tenho que fazer? Olha Ferramenta de linhas de metrô Projete as linhas Clicando nas extrações Projete a linha saindo de estação de partida Até a estação terminal Ah, eu preciso de... Ah, estação pode ser ambas as coisas, né? Depois volte até a estação de partida Depois as linhas precisam ser circulares Ok Então eu preciso clicar aqui Clicar aqui E clicar aqui É isso? Ah, eu preciso clicar aqui Clicar aqui E clicar aqui Mano, não tá resolvendo nada, velho Ridículo isso aqui Mas o bagulho não funciona direito Não é possível Aqui, aqui, aqui Ó Agora tem três linhas sem saída Eu não tô entendendo Vários cliques Vários cliques Vários cliques Não vai, viado Que raiva Aqui, vários Aqui, cliquei Aqui eu puxei Aqui eu puxei Aqui eu puxei Não faz sentido, mano Não faz sentido nenhum isso aqui Sério Eu acho que as pessoas não estão nem usando Porque eu não tô fazendo certo Dá pra acreditar numa coisa dessa? Pazilhas atendem na semana passada Ah, não Tem pessoas usando Beleza, tá dando certo Eu não sei o que eu tô fazendo de cagada Mas foda-se Alcançamos mais um nível A gente pode começar a construir Aqueles bagulhos únicos lá Que eu acho bem legal Aquela bagaça Vamos ver, ó De nível 1 eu já construí bastante Olha, a gente já tem, mano Muitos, velho Olha isso, mano A gente tem como construir Um arranha-céu, brother Que foda Que foda Que foda Caraca A gente tem como construir Centro de ciência Escritório Mano, olha que da hora, velho O que é os últimos aqui? É que deve ser caro pra porra isso aqui Vamos ver, por exemplo, um negócio desse Custa 20 mil Um aquário Mano, eu vou fazer um aquário, velho Só porque ele é muito da hora Sério Porque ele é barulhento, mano Vou construir Ah, vou construir ele perto da água, né, velho Tipo, bem no cantinho assim da cidade, ó Pra as pessoas irem visitar Ah, não Ah, não, não Barulho é bem pouquinho Foda-se Dá pra colocar por aqui Peraí Ele precisava ficar meio centralizado Mano, que foda, velho Peraí, vamos ver as de nível 1 primeiro As que eu tenho que fazer Estátua da riqueza Eu vou construir ela por aqui Nossa, pior que não tem muito espaço, né, mano A cidade tá com dificuldade pra crescer Isso é uma bosta Ahn Deixa eu colocar ele por aqui Do lado do metrô, vai E deixa eu ver como é que tá a situação aqui Vamos dar, vamos, mano Vamos colocar residência aqui nessa bagaça, velho Puta, as pessoas estão precisando de emprego, né Então eu vou precisar crescer também ali A parte de escritórios e de indústrias e tal Beleza Eu vou colocar mais escritórios aqui Porque o pessoal falou pra mim Pra usar e abusar de escritório Vamos puxar mais ruas pra cá E aqui na pontinha a gente vai colocar mais Mano, eu tô muito Não, esse jogo é muito foda, né, velho Puta que pariu Mas é muito legal esse jogo Eu tô, assim, muito feliz mesmo de jogar ele Tenho que agradecer vocês que apoiam essa série Porque, mano, é muito bom isso aqui Nossa, eu tô bem feliz com esse jogo Ok Aí pra cá agora eu posso colocar algumas indústrias, certo? Indústrias de média densidade Ah, não, aqui tem escritórios Deixa eu ver Ah, não, é, tudo escritório, mano Tá cá escritório nessa porra, foda-se As pessoas estão pedindo, vamos colocar, mano Demorou, ó Nossa, o bagulho tá bombando Deixa eu só ver a situação da água aqui Se tá tudo correto Não tá, né Então eu preciso puxar encanamentos Daqui Pra cá E daqui pra cá Ok Vamos ter uma caixa d'água por aqui Ela faz muito barulho Então deixa eu construir ela mais pra cá E vamos puxar encanamento daqui dela, né A caixa d'água ajuda no tratamento, pessoal Ela só tá sem energia Então eu preciso puxar cabos de energia Bem curtinho aqui, ó Beleza, jovens Olha a hidrelétrica, mano Que a gente pode construir Que coisa foda Como é que você vai construir isso aqui Posso construir usina de óleo também Encontre uma corrente forte E construa Cara, é que parte daquela água ali eu uso Mas tipo aqui assim eu posso construir, será? Aqui eu posso, olha Caraca, mano Eu quero muito construir Só pra ver como é que fica, velho Foda-se, vai Ah, pau na bunda Vamos ver Dane-se Deixa eu puxar aqui Cabeamento pra cá, ó Daqui o resto da energia Já se livra pra passar Já se vira pra passar, né Cidade crescendo Bem Bem Arrumadinha, né Tá meio caos aqui e tal Mas eu posso começar a crescer pra esse terreno aqui Vai ser o nosso próximo objetivo A estação de metrô ainda tá me dando dor de cabeça Vamos tentar uma última vez Tô com muito medo de clicar nisso aqui e terminar de fuder Mas tudo bem, ó Vamos ver Onde tá o erro aqui, ó É nessa aqui Então eu cliquei nela Certo? Aí eu venho na outra aqui no centro Que tá com problema E clico nela Aí eu venho nessa aqui desse canto Clico nela E agora eu tenho que voltar pra primeira É isso? E clico nela Olha as pessoas do metrô Cara, muito foda, né, velho Eu não sei porque não tá funcionando Mas foda-se Foda-se E agora é só avançar a cidade e ver ela crescendo Vamos lá Questão do orçamento Eita, porra Alguma coisa quebrou meu orçamento ali Mas não, tá ok Vamos só tentar manter a... Criminosos o quê? Que a pessoa tuitou aqui Burla uma lei de retina usando lei de contato Divisão pré-crime Investiga Tem problema de criminalidade na cidade? Não, né? Eu preciso realmente colocar mais uma delegacia de polícia, mano Eu podia colocar ela bem aqui nesse canto, né A delegacia grandona Deixa eu ver quanto que ela... Quanto que ela... Puta que para 1.600 por semana é muito caro Porque eu podia colocar ela aqui nesse cantão aqui Do mapa, certo? Isso aqui já vai fechar meu jogo, mano É tipo assim Aí é só crescer mesmo Ó, tipo aqui, ó Puta que irada, hein, mano Cara, foda-se Vai ser caro pra cacete Vai quebrar o orçamento Vamos ver o que vai acontecer Mas a parada é que a cidade vai se manter com... É... Segura, certo? E aí eu posso crescer ela agora pra todas as bordas aqui Lotar essa ilha E jogar depois pro... Pra aqui, né? Beleza Ahn... Questão de incineração do lixo tá ok Eu acho que o lixo é um dos meus problemas ainda, né? É, eu preciso colocar mais uma... Mais uma dessas fábricas de incineração aqui Essa é a parada Não tem muito o que fazer não, jovens Porque tá meio longe da cidade É complicado essa parada do lixo Ahn... Educação Eu preciso... Olha, caralho Educação é muito foda, né, mano? Quanto mais você investe Mais as pessoas querem É loucura isso Ahn... A gente tá atendendo a demanda Mas a cidade vai crescer mais Então eu vou precisar fazer mais o quê? O que que não tá rolando? Ensino fundamental, médio e universidade... Ah, o ensino médio é um problema A universidade tá ok Mas o ensino médio e fundamental é uma bosta Ahn... Vamos ver o ensino médio? Puta que pariu O ensino médio tá todo cagado mesmo, né? Vamos colocar aqui Uma escola secundária Por aqui Deixa eu ver onde eu consigo construir Sem destruir nada Aqui, beleza Ahn... Eu não tenho dinheiro pra mais nada Eu estou oficialmente falido Eu sei que educação é um problema Mas eu não tenho muito o que fazer Ensino médio eu resolvi Agora só falta o ensino fundamental Puta, eu tenho duas escolas A gente ensino fundamental E não é suficiente, mano Caraca Bom, foda-se Vamos colocar mais uma Deixa eu ver se eu consigo aqui Dá pra colocar mais uma aqui, ó Beleza Agora, em teoria Eu resolvi o problema, certo? Da educação Ok, temporariamente resolvido Ahn... Uma linha de transporte aqui não foi concluída Que é provavelmente esse metrô E que se foda Porque eu não consigo concluir isso aqui Eu não sei mesmo Vai ficar sem Ah, será que eu tenho que clicar nele? No do meio, aqui, ó Aqui, certo? Aí eu clico Aqui E eu clico aqui de novo É... Não resolveu, né? Aqui, aqui Opa E não, não resolveu não E aqui? Não resolve, mano Chega, foda-se Vou ficar mexendo nisso não Tá me dando dor de cabeça Essa porra aqui Tá Depois vocês me dão dicas De como é que funciona essa parada Deixa eu ver a situação do trânsito Ah, o trânsito continuou caótico, né? Não mudou porra nenhuma Porra nenhuma Ai, cacete Vamos lá Cidade crescendo Ahn O saldo bancário também tá crescendo Eu acho que é isso, pessoal Eu avancei muito pra um vídeo só Eu peço desculpas aí pelo vacilo Olha Caraca, mano O bagulho cresce muito aqui É assustador E não tá tendo problema de trânsito, né? Mais ou menos É chato o trânsito ali Ó, aqui a saída é bem complicada, né? Bom, então, galera É isso A gente vai terminando mais esse episódio por aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu realmente preciso da ajuda de vocês Com essa situação aqui do transporte E com essa situação aqui do trânsito Então, quem manjar do jogo Eu peço pra que continue deixando dica Porque me ajuda demais A cidade cresceu Consideravelmente bem Escritório não polui Olha que beleza A gente tem uma usina hidrelétrica aqui Irada Gerando produção de energia aqui, né? Cara, tá muito foda Esse jogo é muito bom Meu Deus do céu Eu tô encantado com esse jogo Vocês não tão ligados Vamos ver se pra fechar dá pra construir um último desse? 10 mil E esse último custa 17 mil A Praça dos Mortos Ou a Estátua de Compras Eu acho que eu vou construir uma Estátua de Compras E foda-se Pra fechar o vídeo Dinheiro não falta, né, jovens? Uma Estátua de Compras mais ou menos por aqui, ó As pessoas vão ficar felizes nessa região, né? Falta lazer pra essa galera Então é isso aí, pessoal É por aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo Muito obrigado por terem assistido até aqui Se você gostou, não esquece de avaliar É o apoio de vocês que faz com que essa série continue Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patofi Até lá E Valeu!